Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Foncoz, registro número 304. Aqui tem o sanduíche a box, o bolinho de bacalhau, os pastéis, então o Roberto Aguiar quando chega aqui no box, ele pede uma sequência de pastéis. São vários pastéis, ele toma com a limonada dele, porque o Roberto Aguiar, ele não bebe álcool, só toma limonada, toma água, refrigerante, por isso ele é meu designator driver, o José Carlos San Giovanni. Ele é o meu designator driver, porque eu gosto de tomar caipirinha de vez em quando, uma cervejinha, um vinhozinho, e eu venho com o Roberto Aguiar. Se você não tem o Roberto Aguiar, se você não tem um designator driver, venha com o melhor motorista que tem em Porto Alegre, que é o motorista de táxi. Você liga, ele vai lá no seu escritório, na sua casa, traz aqui no box, quando termina sua festa, seu happy hour com seus amigos, você liga, ele leva você com toda a tranquilidade para casa, porque bebida e direção não combinam. Como eu já falei, mais da metade dos acidentes fatais no Brasil e no mundo são causados por motoristas que ingeriram algum tipo de álcool ou outra droga. Isto é lamentável. Um milhão e trezentas mil pessoas morrem por ano em todo o mundo. No Brasil chega a um número ao redor de cinquenta mil no primeiro momento. Depois as pessoas começam a morrer nos hospitais em consequência dos acidentes ou ficam tetraplégicos, sofrem o resto da vida, suas famílias e as próprias pessoas com esse horror, né? O San Giovanni, que é essa guerra do trânsito que a gente não consegue entender, né, San Giovanni? Com certeza. A própria vigilância em saúde trabalha muito com os agravos, as doenças que não são transmissíveis e os acidentes de trânsito estão sempre em pauta. Cada vez mais o mundo moderno coloca pessoas no hospital ou até nos próprios cemitérios por causa do trânsito. Isso passa muito por educação. Essa grande mudança de não beber e dirigir é uma verdadeira quebra de paradigma na nossa sociedade, né? E está pegando muito rápido. Quem sabe daqui a alguns anos sequer vá se pensar que se bebia e dirigia. É, e tinha gente que tomava verdadeiros porres e saía com o carro, vamos embora, tranquilo, né? Era uma coisa muito comum e até muitas vezes aceita pela sociedade, né? Então essas mudanças de hábito passam pela fiscalização rigorosa que está acontecendo e também pela mudança de conceito, né? Hoje em dia não é mais bacana beber e dirigir, não é mais aceito socialmente. Como o cigarro, né? Que também já foi um... Nós éramos jovens e todo mundo fumava. Hoje cada vez menos pessoas fumam e fumam em público. Com certeza, como o cigarro. Quando eu iniciei na vigilância em saúde em 96, isso faz alguns anos já... Eu não era nascimento. Era comum fumar em shopping center, em supermercado... Os médicos fumavam nos hospitais. Em restaurantes e bares. E daí por diante, com questão de legislação e questão de mudança de hábitos, o fumo foi sendo excluído dos ambientes sociais. Na questão do trânsito é uma coisa bem semelhante. Beber e dirigir, olha, cada vez mais é uma coisa que as pessoas têm ojeriza, né? Ficam preocupadas e não é fácil alguém convencer que isso é certo. Então, eu acredito que é um grande caminho para se diminuir esse quantitativo grande de causas externas, né? Nós nos preocupamos com tumores, com as doenças infecciosas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre dengue, né? Mas, muitas vezes, o que mais coloca as pessoas no hospital é simplesmente evitável por pequenas mudanças de hábito. Não beber quando for dirigir. Ou utilizar alguém que não tenha bebido para dirigir, táxi e transporte alternativo. São Giovanni, vamos falar um pouquinho de outro hábito também que mudou, né? A gente sempre achava que o problema era dos outros, né? Até que nós estamos quebrando um paradigma que é a nossa corresponsabilidade com a questão da dengue, né? Você achava, não, a dengue não vem, a dengue não vem. A dengue é coisa de carioca, a dengue é coisa de paulista, a dengue é coisa de paranaense, a dengue é coisa de catarinense, catarinense, agora a dengue virou coisa de gaúcho, né? E já há alguns anos, né? A vigilância sanitária estadual e a municipal têm detectado o aegipse aqui em Porto Alegre, em outras regiões do estado, no norte do estado, muito, né? E o gaúcho começou também a mudar seu hábito de se corresponsabilizar do que ele pode fazer para evitar que a dengue se torne a tragédia que continua sendo no Rio de Janeiro e em outros estados do norte, que a dengue é todo ano, né? Aqui a gente fica chulhando para chegar logo o inverno aí, para diminuir um pouco o risco. É, e até é bom relembrar isso, o mosquito da dengue é nosso vizinho aqui em Porto Alegre, ele está praticamente espalhado por todos os bairros da cidade. Nós tivemos casos de transmissão de doença dentro de Porto Alegre em 2010, embora tenham sido poucos, foram cinco casos lá no bairro Jardim Carvalho, em 2011 agora nós tivemos 11 casos. Até o momento nós não tivemos transmissão aqui em Porto Alegre em 2012, né? E nós alertamos que muitas vezes as pessoas associam a questão do verão, o movimento para a praia, dezembro, janeiro, fevereiro, com os meses que vai ter dengue. Bom, teve praia, foi janeiro, foi dezembro, foi fevereiro, agora está tranquilo. Isso não é verdade. Os índices de infestação do mosquito começam a aumentar agora, a partir de fevereiro, março, abril e maio. Tanto é que o pico da infestação do mosquito da dengue aqui no município geralmente é no finalzinho de março e início de maio. Tanto é que os casos da doença aconteceram em finalzinho de abril e maio. Então é esse que é o momento que a população tem que ficar muito alerta na questão da dengue. Ou seja, o perigo não passou. O perigo está se aproximando. São esses próximos meses, março agora que está entrando essa semana e abril, que são definitivos para nós termos casos ou não de dengue. Pensando nisso, o município de Porto Alegre faz os levantamentos de índice para saber qual é a infestação do mosquito aqui no município. É feito três ou quatro vezes por ano. Geralmente é feito em janeiro, março e maio. Nós fizemos agora em janeiro e tivemos como resultado uma infestação média de 1,8% aqui no município. Ou seja, de cada 100 casas no município de Porto Alegre, nessa amostragem, 1,8% tinha larvas do mosquito da dengue. Quase duas. Quase duas. Nós examinamos 14 mil casas e dessas 14 mil casas encontramos o mosquito em cerca de 250. Com índice de infestação variando de 1% até quase 6%. E nós tivemos nove bairros que são bem preocupantes. Bairros aqui do Três Figueiras, Jardim do Salso, Chacra das Pedras, Bom Jesus, Higienópolis, Boa Vista, Passo da Areia, Rubem Berta e Mário Quintana, que tiveram infestação maior do que 3,9%. São bairros extremamente preocupantes, bairros urbanizados. Muitas vezes a gente pensa, ah, o mosquito da dengue vai estar no meio do mato, vai estar lá no Lamy, vai estar lá na Zona Sul, vai estar onde é que tem campo. Isso não é verdade. Ele gosta muito do ambiente urbano, das nossas casas, dos nossos pátios. Uma boa cortina. Uma boa cortina. A população perto, ele se cria no fundo do quintal e vai morder o dono da casa, vai picar o dono da casa. Durante o dia e não durante a noite. Durante o dia. Ele é um outro mosquito. No finalzinho do dia. Mas no imaginário das pessoas ainda tem essa associação com floresta, com mato, com questão de campo. Isso não é verdade. É um mosquito bem urbanizado. E durante esses anos que ele está aqui em Porto Alegre, ele foi encontrado aqui no município em 2001, o perfil dele não muda muito. Ele é um mosquito que gosta do quintal das pessoas, do pátio. Ele é urbanizado e a maioria dos criadores, 60%, 70% são esses pequenos recipientes. Bacias, garrafas, baldes, panelas. Um saquinho plástico. Sacos plásticos. Ou seja, inservíveis, que muitas vezes não tem finalidade nenhuma, que ficam no fundo do quintal. Se a população de Porto Alegre, tipo uma chuvarada que deu esse final de semana agora, fosse no pátio, olhasse um pouco se tem algum recipiente acumulando água, virasse de cabeça para baixo, colocasse no lixo reciclável, esses índices de infestação diminuiriam de 60%, 70%, quase que de imediato, que são os principais criadores. E nós alertamos também agora que é o momento que a dengue começa a aumentar no país inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E o trânsito de pessoas que para lá viajam e vêm para cá possibilita a transmissão da doença. Nós já investigamos uma dezena, duas de casos suspeitos agora nesse ano, sendo dois confirmados, pessoas que tinham viajado para o Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste. E nós fazemos o famoso bloqueio aquele, que é o fumacê em torno da casa da pessoa positiva para a dengue, mas é uma questão de transmissão imediata. Consegue-se evitar que essa pessoa doente transmita o vírus para os nossos mosquitos, né? E que é uma coisa paliativa. O que mais define a possibilidade ou não de grandes surtos ou epidemias é a diminuição dos índices de infestação, que envolve a questão, como nós estávamos falando agora, do trânsito, do bebê dirigir, e evitar que tenhamos criadouros no nosso fundo de casa, no nosso ambiente domiciliar. São Giovanni, uma orientação, acho que é importante de se passar para o nosso telespectador, né? Que aqueles aparelhinhos que a gente usa de noite, né? Para espantar o mosquito, tem alguns deles que também servem para o mosquito da dengue, mas eles devem ser ligados durante todo o dia. Se você tem mosquito de noite e quer se livrar também do mosquito da dengue, que é outro mosquito, o aparelho tem que ficar ligado o dia inteiro, né? É verdade. Ele é um mosquito bem intradomiciliar, o mosquito da dengue. Ele tem seu ciclo reprodutivo no pátio, bem pertinho. Tanto é que, nesses casos, nós tivemos transmissão em Porto Alegre. Era na casa da frente, na casa do fundo, na casa do lado. Era bem circunscrito. E ele é um mosquito que fica embaixo da mesa, dentro do armário. Detalhezinho, ele sai para picar, ele fica em volta no pátio ali. Então, o raio de ação envolve praticamente todo o lar da pessoa. Então, bom, até os mosquiteiros, repelentes, repelentes de corpo, repelentes de tomada ajudam. Eles são mitigatórios da transmissão, mas eles não protegem 100%. Eles evitam de uma forma paliativa. Se recomenda, sim, seu uso. Mas tem que, como tu dissestes, ficar ligado durante o dia inteiro. E principalmente nesse período. O início do dia, da noite para o dia e o finalzinho da tarde. Que é onde é que o mosquito da dengue é mais ativo. Finalzinho da tarde. De tarde, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ele tem seu hábito de picar o ser humano, que já é o hábito da espécie. Bom, e todo aquele cuidado de limpar o vaso. O vaso bota aquela areinha em volta ali, que já evita de ficar a pocinha d'água ali para que o mosquito, qualquer tipo de mosquito, em especial o mosquito da dengue se reproduza. As caixas d'água, as cobertas, não joga pneu no pátio. Se você vê um terreno baldio, que está sujo, coisa e tal. Tem a prefeitura, tem o serviço, vai lá, chama, liga para a vigilância sanitária. Vai lá, tem todo esse controle. Poças d'água, um saquinho plástico. Jornal velho, que tu joga no pátio, faz uma baciazinha de água. É o suficiente para ele. Ele fica ali, depois seca e volta, quando molhar. O contato com a prefeitura de Porto Alegre é um 5-6. Todos os atendentes do 5-6 foram capacitados para dar informações a respeito da dengue, encaminhar as denúncias. E o que tu falaste, José, é a grande verdade. A gente tem que encarar que o controle do mosquito da dengue, ele é feito no ciclo larvário, que ele precisa de água. Dá para se fazer até uma comparação grosseira como um pequeno peixinho. A larvinha é pequena, tem um centímetro de tamanho, e ela precisa da água para sobreviver. No momento que eu derramar essa água, ela morre. Ela seca e morre. E para a larva de ovo, larva, depois virar a pupa, que é o casulinho, e sair o mosquito adulto, é no mínimo 7 dias. Então eu preciso ter uma água parada durante 7 dias, no mínimo. Então qualquer recipiente que armazene água durante 7 dias, é possível de ser um criador da dengue. Então eu não preciso estar toda hora, de manhã, de tarde, de noite, olhando o meu pádio para ver se tem água. Se eu controlar umas duas vezes, três vezes por semana, evitar que esses recipientes acumulem água, ainda mais agora nesse período de chuva, que a laninha estava nos ajudando bastante. Nós tivemos um verão seco, verão quente, com muito vento, que os criadouros secavam rápido. Muitas vezes a mosquita colocava os ovos, as larvinhas nasciam, mas o vento secava. Bom, não tinha problema. Então a gente tem que se preocupar com os criadores que se sustentem por mais de uma semana. E se a gente conseguir fazer isso como um hábito, uma vez, duas vezes por semana, tranquilamente a gente não vai ter um criador de dengue na nossa casa, com um mosquito que vai picar a nossa família e vai transmitir a doença para nós. Bom, dúvidas e maiores informações, liga para o 156 da Prefeitura, o Fala Porto Alegre, você recebe todas as informações e a ajuda que for necessária para ajudar como um militante, como um agente de combate à dengue, porque todos nós somos responsáveis por isso aí. São Giovanni, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta. Eu quero voltar a falar sobre alimentos. Nós falamos no final do ano sobre o problema das festas, Natal e Ano Novo ajudou muita gente. Agora vamos falar de outras ações que a gente pode tomar em casa e frequentar o restaurante certo, o ambiente certo, para evitar qualquer contágio através de alimentos mal feitos, mal preparados e mal conservados. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Coseritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51, 33, 25, 51, 21. Então, cuidado aonde você vai comer e cuidado com o preparo em casa. Que dicas a gente pode dar agora, durante o ano, que o pessoal acha, ah, não, vem inverno, não tem problema. Tem problema também, né? É, isso falaste bem na questão do inverno. A questão da intoxicação alimentar, ela depende de duas coisas. Tempo e temperatura. Se o alimento estiver numa temperatura segura, que é o bem quente, tu fizeste o lombinho de porco, tu fizeste o risoto, a carne assada, o creme. E enquanto ele está quente, o risco é zero. No momento que ele começa a ficar morno, as bactérias que causam a doença, que causam a intoxicação alimentar, se o alimento for um alimento que elas gostem, que são os alimentos de origem animal, com ingredientes de origem animal, carne, leite, ovos, frango, ovino, bovino, suíno, presunto, queijo, elas começam a crescer. Mesmo depois de assado. Principalmente depois de assado. Porque todas as outras bactérias que estragam, que apodrecem o alimento, morreram. E as que causam a doença começam a crescer. E elas não alteram o gosto do alimento, não alteram o cheiro, não alteram o sabor. A gente se orienta muito pelos nossos sentidos, né? Eu cheiro, eu provo, eu olho, tá bonito, tá bom pra consumir. Mas as bactérias que causam doença, elas enganam a gente. Porque elas não estragam o alimento. Por isso que várias pessoas vão parar no hospital e dizem a comida estava excelente, estava boa, estava ótima. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Se a gente não consegue enxergar, se a gente não consegue sentir essa contaminação pelo cheiro e nem pelo sabor, os cuidados são essenciais. Sabe que eu perdi um colega durante uma semana num restaurante aí de Porto Alegre, do hambúrguer lá, o Ponto Hambúrguer, ele ficou uma semana, ele foi um daqueles que até hoje, não sabe porquê, uma semana ele ficou abatido de cama. Nós tivemos resultados. A contaminação lá foi por Salmonella, que é uma bactéria bem agressiva, que ela é transmitida por ovos e por carne de aves, principalmente ovos não inspecionados. Ovos esses sem inspeção da agricultura ou do Ministério da Agricultura, que a chance de ter Salmonella é bem maior. E por isquerica, que é uma bactéria comum do intestino dos animais. E todo o processo que a vigilância auditou no estabelecimento mostraram alguns erros de temperatura de conservação, utilização de matéria-prima de risco e o processamento térmico inadequado. Então, voltando, se eles tivessem cuidado na temperatura de conservação e tivessem feito um processamento térmico adequado ou tivessem cozido bem, provavelmente ninguém teria se intoxicado. Então, é uma questão muito do cuidado de conservar e do cuidado de cozinhar bem. Mas, voltando na questão dos alimentos, ou a gente mantém eles bem quentes, acima de 60 graus, começou a ficar morno, começou a poder encostar a mão na panela, na forma, eu coloco sobre refrigeração e mantenho eles numa geladeira abaixo de 5, de 4 graus. Coberto também, né? A questão do cobrir até é importante, mas é muito mais importante eu ter um resfriamento rápido do alimento e depois cobrir para evitar uma contaminação que a gente tem. Então, a ordem seria essa. Eu fiz algo numa forma, assim, para dar um exemplo para a nossa dona de casa e para os nossos gourmetes de casa. Então, faz um assado. Não, mas isso aqui eu vou comer depois. Eu fiz o assado, eu quero botar na geladeira. Fez numa forma daquelas de... de vidro, refratário. Quer dizer, fez, quer dizer, quando dá para tocar a mão, bota ele lá na geladeira e depois cobre ele. Não cobre e depois... Evita cobrir primeiro. Eu tenho que ter muito cuidado também dentro da geladeira e fora da geladeira, o que a gente chama de contaminação cruzada. Bom, eu cozinhei, fiz um frango assado. Está pronto. Matei a salmonela, que a salmonela é muito comum no frango e é uma das bactérias mais perigosas. E é muito comum nos ovos. Mas o cozimento mata. Ela é bem sensível, ela é pouco tolerante ao calor. Calor acima de 60, 70 graus. um bom cozimento, uma boa grelhada matou a salmonela. É a vantagem do ser humano. As intoxicações para a salmonela seriam aos milhares nas grandes cidades. De ela ser sensível ao calor nos ajuda muito. Eu tenho que ter muito cuidado para evitar que algum alimento cru, a própria bandeja que eu utilizei para temperar o frango, a faca, o garfo, a colher, entre em contato com a carne assada, com o alimento pronto. A gente chama de contaminação cruzada por quê? O alimento foi cozido. Matei as bactérias patogênicas. Mas lá, na travessa que eu tinha temperado ele, deixado em vinha d'álio, com alho e outros temperos, e teve o sanguezinho, todos os contaminantes, se eu colocar aquele alimento de novo ali, ou naquele mesmo recipiente mal lavado, ou na mesma tábua de corte mal higienizada, eu recontamino o alimento. Então, por isso de tampar o alimento. Posso até pôr, posso pôr aberto na geladeira, devo pôr aberto na geladeira, mas eu tenho que evitar que qualquer alimento cru tenha o risco de pingar naquele alimento cozido pronto para o consumo, que eu vou contaminar aquele alimento. Então, essas regras básicas, evitar o cru com o cozido. Bom, tu tocasse no assunto a tábua, o gaúcho é apaixonado por uma boa tábua, para cortar a carne, ele corta a carne, faz tudo ali, depois ele passa uma aguinha e joga em cima da mesa ali, agora vamos comer o salchão, vou comer o churrasco aqui e está bem limpinha a tábua. Como é que se higieniza uma tábua de madeira que é absorvente? Tu tens uma dica aí? Ela é muito difícil, tanto é que no comércio de alimentos, as tábuas de corte são superfície lisa, lavável e permeável, polietileno, etileno. Até umas de vidro. É, até umas de vidro. No uso doméstico, não se tem essa exigência. A grande recomendação para esse tipo de tábua, para uso doméstico, eu tenho uma tábua para os alimentos crus, que eu vou ter lá salmonella, esqueriquia coli, tudo entranhado dentro da tábua, de difícil higienização, e uma para servir o alimento cozido. Eu faço churrasco, eu tenho uma tábua, na minha casa, mas eu só utilizo para cortar a carne cozida, frango cozido, salsichão cozido. Os alimentos crus nunca entram em contato com aquela tábua. Com isso, diminui muito o risco. Bom, eu tenho uma gamela, é bonita, é charmosa, mantém a carne quente. Não tempera o frango ali, não utiliza o alimentos crus ali, só para cortar alimento cozido, pronto para o consumo. E fazer sempre uma boa higienização, lavar bem, utilizar água sanitária, se possível, deixar pegar bastante sol, mas tem risco. É um recipiente que a gente qualquer... O álcool ajuda a limpar o álcool? Ajuda, ajuda. Mas como é uma superfície porosa, é difícil fazer uma higienização. Entra. Entra, exatamente. Então, por isso de evitar o cru e o cozido. E uma outra recomendação, até que a gente falou, mas eu, eu, falou por cima da questão dos ovos e eu reforço, ovo sempre cozido, assado, frito, se eu vou fazer alguma maionese, não utilizo ovos crus. Se eu vou fazer um pavê e esse pavê não vai ser cozido, não utilizo ovos crus. Mesmo sendo inspecionado o ovo com carimbo do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, aquele carimbo do CIF, que a gente vê na caixinha do ovo, o risco de ter salmonella naqueles ovos é bem grande. E se for ovo da colônia, ovo comprado lá pra fora, que não tem inspeção, que é meio sujo, o risco é maior ainda. Então a utilização de qualquer alimento à base de ovos que não for cozido é um grande risco. Por isso assim, maionese, maionese industrial. Eu vou fazer algum pavê que eu utilize ovos crus. Dá pra fazer maionese com ovo cozido também? Então ovo cozido, isso pra uso doméstico. Nós estamos fazendo até uma portaria agora da Secretaria da Saúde, regulamentando mais ainda a utilização de ovos. Até nesse próprio surto, nesse grande estabelecimento comercial, tem ovo na jogada. Não sei se era utilizado pra algum tipo de molho, pra algum tipo de creme. O risco de se utilizar o ovo cru sem o processo térmico, sem o cozimento é muito grande. Eu posso ter a melhor cozinha do mundo e eu ter o maior cuidado ou na minha casa, ou num restaurante, ou num estabelecimento. Se eu usar o ovo cru e não cozinhar esse ovo, eu estou me arriscando. Porque lá um em cem, um em duzentos vai ter salmonella. E aí, é uma questão de sorte. E com a saúde a gente não pode abusar da sorte, né? Tanto é que os americanos têm o ovo pasteurizado, que está chegando devagarinho aqui no mercado brasileiro. Em muitas confeitarias, em muitos estabelecimentos comerciais, nós já estamos notificando pra utilização de ovo pasteurizado. Ah, eu vou fazer um creme de ovos pra rechar uma torta. É açúcar e ovos. Eu não cozinho. É o ovo pasteurizado. nem pensar em usar ovo cru, que é um grande risco. E na nossa residência, a mesma coisa. Porque senão, todo o carinho, todo o cuidado que a gente tem no dia a dia, na nossa família, na nossa cozinha, vai por água abaixo por causa da utilização de uma matéria-prima de risco, sem biossegurança. Bom, mais uma aula que nos dá o José Carlos São Giovanni, é o coordenador adjunto da Vigilância em Saúde aqui em Porto Alegre. Ó, aqui, então, cuidado com os alimentos, não é só no verão, é todo o tempo. Passar mais aqui um mês, dois meses, volta aqui, São Giovanni, nos fala de novo sobre como é que está a evolução da dengue. Vamos falar um pouco da raiva também, que a raiva não nos deixou, né? A raiva anda por aí, rondando a cidade de Porto Alegre, né? E dos alimentos. E maiores informações, o fone 156 do Fala Porto Alegre. Porto Alegre. São Giovanni, tuas últimas palavras. Agradeço muito o espaço e a saúde, a gente é muito corresponsável, né? Vigilância em Saúde trabalha muito com a questão da corresponsabilidade, que muitas formas de adoecimento são fáceis de evitar. Cabe a nós, a população, sempre se informar de quais cuidados a gente tem que ter. Obrigado, São Giovanni. Esse é o Ponto.net. Olhe o Ponto.net. Aproveita.net. Agradeço muito o filme Chegou.net.